E aí galera, beleza? Como que vocês estão seus loucos da cabeça? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente Eu vi que tem muita gente entrando na onda de fazer algum vídeo relacionado com a amoeba Aproveitando o embalo da amoeba, eu também vou participar dessa, não tenho nada contra ninguém, beleza? É apenas uma brincadeira Mas hoje eu quero descobrir o que que acontece se eu colocar a amoeba no meu escape e cortar giro Então, eu vou pegar essa amoeba aqui, essa amoeba aqui e vamos ver no que que vai dar Olha o naipe que é o bagulho, mano Se liga, velho Deixa eu abrir aqui Eu nunca tinha visto essa porra de perto antes Venha, mano Amoeba, amoeba Caralho Que arte Na cirica Agora, vamos ligar a moto e vamos ver o que que vai acontecer Explode uma amoeba, cuzão Tá boa Não tem nada Nossa, só melecou, tu dá mal Mano, voa a amoeba pra todo lado, velho Vou fazer de novo Vamos fazer de novo Vamos fazer mais uma vez Só pra ver no que que vai dar Tenta encarpar e volta Bullying na amoeba Mano, do céu Voa a amoeba pra todo lado Aqui tem a amoeba no pneu Tem a amoeba nos cantos do escape Tem a amoeba no chão Onde você pensar tem a amoeba, velho Deixa eu dar uma limpadinha aqui O que que é a amoeba, irmão? Eu vou tá andando na rua Vai tá voando a amoeba Agora, vamos ver se ela enche Vamos ver se sai um ar dela Tem que ver que tá amoeba Só amoeba que voa, mano Vamos dar a última cortadinha com a amoeba, hein, galera Só pra ver no que que vai dar Vamos ligar mais uma vez Bom, é que já limpa o escape por dentro Tá cheio de amoeba Tá cheio de amoeba, vai pro lado, ó É isso aí, galera Testamos aqui a amoeba Tem a amoeba agora na câmera Tem a amoeba no chão Tem a amoeba na minha perna Tem a amoeba dentro da minha cueca Tem a amoeba pra tudo lado, velho Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar aquele like Mas deixa o like com força Dá aquela ajuda pra nós Arrebenta o like Se você é novo aqui no canal Se inscreva Tamo junto até o final, hein Deus no comando Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade É nóis, caralho Fui Tchau 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 Tchau